E aí rapaziada, beleza? Aqui quem tá falando é o Flakespower, só que não, é o Davi E hoje galera, eu vou tá mostrando aqui pra vocês a loja de itens do dia 13 de outubro aqui do Fortnite Que tá ó, massa de cimento, fi, voltou a foice, chegou novo pack, tá? Eu nunca tinha visto essa picareta foice, então vou ver aqui pessoalmente da primeira vez E vou falar a minha opinião, o que eu achei sobre essa picareta foice E vou falar se vale comprar um novo pack de Ramon, mas eu vou rolar não Essa foice pelo convite, sefadora Eu não achei tão top, eu achei um pouco merda, pra ser sincero, tá? Minha opinião, respeita, mas não é a pior picareta Por 800% eu acho que até vale, só que é melhor economizar, não vou gastar com essa picareta velha não, tá? Mas é da hora aí, né? Por causa da raridade, temporada 1, não pela beleza Daqui nós temos um pacote juiz supremo, que vem esses bichos aqui ó Eita, cara de mal esse carinha ou essa pessoa, sei lá Que é homem e mulher, mas da hora Gostei, ai, dá medo, dá medo Ai Violeta Não, essa não é violeta, calamba Tá, a violeta não tem outro estilo Asos, uva, uva não, uva Uva Tugu Eu vou em Epic Games Não me diz estranho, pô, para, né? E aqui, contra a placa do ceifador Ok, né? Tá bom Não é, tipo assim O pior pack não, eu até gostei pra calamba desse pack Vou tentar pegar meus V-Bucks pra comprar sim, porque ele é 2.000 V-Bucks Então, ai, tá legal, porque não é grana, né? Finalmente, Epic Games não quer me falir Mas, enfim, galera, essa é a hoje de itens do dia 13 de outubro Espero que vocês tenham gostado Se gostou, não se esquece de deixar aquele like humilde, maroto Também se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo aí pra todo mundo Que você conhece ou não conhece Fala